Chama pra curtir mais uma aí, vai, vai Sucesso nosso hein, essa é nossa, composição do Corrazão Pisar da Boa Olha aí André, grava lá Rocha aí Sou filho de vaqueiro, doido por raquejada Lá tem tudo que eu quero, não troquece por nada Quando chego na pista, montado meu alazão As gatinhas gritam logo, chegou meu campeão Quando chego na pista, montado meu alazão As gatinhas gritam logo, chegou meu campeão Reboi, reboiada, quando estou no meu cavalo Sou o rei da vaquejada Reboi, reboiada, sou doido por mulher Mas adoro vaquejada, eu disse Reboi, reboiada, quando estou no meu cavalo Sou o rei da vaquejada Reboi, reboiada E adoro vaquejada Sucesso nosso hein, forrozão pisar da boa Sou filho de vaqueiro, doido por raquejada Lá tem tudo que eu quero, não troquece por nada Quando chego na pista, montado meu alazão As gatinhas gritam logo, chegou meu campeão Quando chego na pista, montado meu alazão As gatinhas gritam logo, chegou meu campeão Reboi, reboiada, quando estou no meu cavalo Sou o rei da vaquejada Reboi, reboiada, sou doido por mulher Mas adoro vaquejada Reboi, reboiada, quando estou no meu cavalo Sou o rei da vaquejada Reboi, reboiada, sou doido por forró Mas adoro vaquejada Bora, curti! Sai pro rosão pisar da boa, hein? Chama aí, casal raiz Bora, menino Falta o dinheiro aqui Sem penhar e amor Amar é que vendia Não é vergonha, não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão E a gente não liga Porque o povo diz Quem ama também briga Também xingue e sempre volta Sabe esses casal nutela E bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga Que o povo diz Quem ama também briga Também xingue e sempre volta Sabe esses casal nutela E bloqueia e para de seguir Aqui não, aí é casal raiz Chama, menino André Cendês O moral de autospeio aí Gravando tudo Você quer meu pós? Vamos pisar na boa, hein Falta o dinheiro aqui Você tem aí, amor Amar é dividido Não é vergonha, não Aqui é parceria Isso aqui é relação Vai! Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo E espero ela no salão Agora pense aí no casalzão E a gente não liga Porque o povo diz Quem ama também briga Também xingue e sempre volta Sabe esses casal nutela E bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga Porque o povo diz Quem ama também briga Também xingue e sempre volta Sabe esses casal nutela E bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga Porque o povo diz Quem ama também briga Também xingue e sempre volta Sabe esses casal nutela E bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Chama com a Cuxi Isso aqui é meu pozão Pisar da boa, hein Arrocha menino Bora menino Prodiz nas teclas Poder é certeza Moral de Altos Piauí Gravando tudo com qualidade Em nome de Mamato Gomes Clube do G Estamos aqui Chama com a Cuxi MC Cumprir Sucesso Mais tocada Mais tocada É mais tocada, é É o rei, né Tu quer o rei, né Bora roxar Roxa Pisar da boa, vai Arrocha aí E no borrote Tem uma bagunça danada E todo mundo dançando Molim, molim O rei pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando O salão no miudim Daqui a pouco Se eu meio cochichado O agarrado O rei dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o rei, né Tu tá doidinha, né Tu quer o rei Tu quer o rei Tu sabe o que é que tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o rei, né Tu tá doidinha, né Tu quer o rei E vem no pé Porque sabe Que é que tem Chama pra curtir Isso aqui sai da boa Olha a curtir Chama pra curtir Olha aqui pros boizinhos da mídia Tá aqui Arrastando os costas no rei E no morro Tem uma bagunça danada E todo mundo dançando Molim, molim O rei pegou Uma norrinha no canto Saiu rastendo No salão do miudim Daqui a pouco Se eu meio cochichado No agarrado O rei dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o rei, né Tu tá doidinha, né Tu vem com o rei E vem com o rei Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o rei, né Tu tá doidinha, né Vem pro rei Vem pro rei Porque sabe o que é que tem Olha a major Em nome de Pedro Construtora Estamos aqui Bora, Padim Chama, 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 chama Bora, cochino Vamos botar forró, menino Tá no ponto? Então embrui o forrozão Pra galera aí Em nome de André Cedes Chama, bichão Bora, menino Que minha pegada é forró Puxa, menino Rocha no forrozão Aqui é forró, menino Forrozão, pisada, boa Mas é forró, é bagaceira É festa no interior Pisada boa aí que tá tocando, vem Aqui é show Forró, forró, é bagaceira É festa no interior Pisada boa, tá tocando Aqui é show Tugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Arrocha no forró Mas é forró, é bagaceira É festa no interior Pesada boa tá tocando Aqui é show É forró, é bagaceira É festa no interior A galera tá dançando Aqui é show Tucucucu, tucucu, tucucu Tucucu, tucucu, tucucu Tucucu, tucucu, tucucu Tucucu, tucucu, tucucu Tucucu, tucucu, tucucu Aqui é show Arrocha né Equipe os vozinho da mídia Que o amor existia, eu já queria, eu já sabia, eu desejava Sonhava, tanto, tanto dia ter, um amor como você A arma todo dia, ser a sua companhia, outra metade, saudade, juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão, eu só não queria, agonia de estar Madrugada fria, sempre a te serás, a noite tão fria, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu E quando o destino cruzou, seu caminho comeu E foi amor, pra mim foi amor O que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não suporto essa saudade, a falta que você me faz Eu só não queria, agonia de estar Madrugada fria, sempre a te serás, a noite tão fria, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu E quando o destino cruzou, seu caminho comeu Não foi amor, pra mim foi amor O que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não suporto essa saudade, a falta que você me faz Oh, bagaceira É pro Rosão, filho Arrocha aí, velho Chama aí, velho Rosão pisando a mão Eita, bagaceira, mó pedão Bora, padrinho Padrinho com cintura Chama aí Arrocha aí, menino Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Afundendo o cabelo Eu vendi o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Esse diabo vai te arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Posso provar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser acompanhado Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar alguém Não testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Não testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Não testa esse amor em mim Me pede, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me usa, me abusa e não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Chama a bagulha Desce e rei Arrocha, menino Rosão, fizeram a boa Eu faço, desce e rei Arrocha com o rosão Coalha Pra quando você sair do banho Posso ser acompanhado Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E quando for beijar alguém Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Me usa, me abusa e não saia Aceito esse emprego de cobaia Bora, Tom Luiz, o homem dos ouro Arrocha aí, velho Chegou ele Bora, Major Círcio Motopeça Bora, Padim Pedro Chama aí Chama no forró O forzão precisa da boa Faz você curtir Chama Chama, menina Cachaça, moá Bora, Major Essa daqui vai pro Major Pro meu Brasil Gosto de tomar uma cachaçinha Uma serreirinha também Eu também gosto Olha que eu tava com a galera Convidando pra beber A mulher chegou O que é que eu vou fazer? Vou dar um pé de tonela Essa eu não posso perder A parra de hoje vai até amanhecer A mulher tá me ligando Eu não volto pra casa Ô Cachaça, moá 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 Olha que eu bebo todo dia E não sinto ressaca Ô Cachaça, moá 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 Chama, menina Bora, Pedão Construtora Construindo seu sonho e sua casa Arrocha aí, velho Chama aí Olha que eu tava com a galera Combinando pra beber A namora chegou O que é que eu vou fazer? Vou dar um pé de tonela Essa eu não posso perder A parra de hoje vai até amanhecer A mulher tá me ligando Eu não volto pra casa Ô Cachaça, moá 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 Olha que eu bebo todo dia E não sinto ressaca Ô Cachaça, moá 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 Chama, menina Arrocha aí, velho Esse que é meu pós Vamos pisar da boa Fazendo forró, menina Bora, Major Chama, menina Chama Bora contigo, fósão Fósão pisar da boa Oi, galera, boa Esse aqui é meu fósão pisar da boa Estamos aqui em nome de equipe Os boysinho da mídia Caio Ítalo André Centezo Moral de Autos Piauí Tá gravando tudo ao vivo Pedro Construtora Travando tudo, tá tão bem Junto com nós Em nome também de Nonato Gomes Do Clube do Gelo Estamos aqui, né Galera Massa da Palmeira do Gomes Marcando presença Mercadinho MC Compre bem Trazendo Fósão pisar da boa Pela primeira vez Aqui em Autos Piauí Valeu É isso aí Vamos dançar muito forró Aqui, viu Pedro Construtora É meu padrinho, né É o padrinho nosso aqui Pedro Construtora Estamos com nós Está com nós Em nome também de Espetinho Nota 10, né Espetinho Nota 10 Da Rai Carvalho Fazendo O melhor Espetinho Na Cidade Alto Vamos curtir Muito forró Muito forró mesmo Com um forrozão pisar da boa André Cete Chama, menino Agora sim Chama, menino Chama, major Arrocha aí, velho Eu já menti como o sol O seu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você E custe o que custar Te espero E quando te encontrar Só quero A paz a vida inteira Pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você sente Ao me ter Também sinto amor Como você Eu rezo Só o tempo Vai dizer Nosso chameco é bom demais Adora O que a gente faz Como você é especial Posso virar carnaval Como você é Nota 10 Tudo é igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor Pé de bis Planta morre Sem raiz Bom mesmo é amar E ser feliz Bora mais Eu já vendi como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo é que não passa Sem você E custe o que custar Te espero E quando te encontrar Só quero A paz a vida inteira Pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você sente Ao me ter Também sinto amor Como você E o resto Só o tempo Vai dizer Nosso chameco é bom demais Adora O que a gente faz Como você é especial Posso virar carnaval Como você é Nota 10 Tudo é igual Se quer me ter Tu vai me ter Eu também tô com você O nosso amor Pé de bis Planta morre Sem raiz Bom mesmo é amar E ser feliz Bora pisar na mão Bora curtir Chama mais porró aí Tava de boa E falei amor Vamos passear Ela correndo Veio me abraçar Falei amor Aonde é E nós vamos Parar Calma amor Tem um bom lugar Pra ficar E aí Levei Isso aqui tá bom demais E aí Levei Que delícia demais Piscininha amor Piscininha amor Serve pra gente namorar Piscininha amor Piscininha amor Vamos pra gente se beijar Bó rapidão Bora majão Bora filhão Palmeira do rugôme Tô marcando presença Tava de boa Tava de boa E falei amor Vamos passear Ela correndo Veio me abraçar Falou amor Aonde é E nós vamos Parar Falei Calma amor Tem um bom lugar Pra ficar E aí Levei Isso aqui Tá bom demais E aí Levei Que delícia demais Piscininha amor Piscininha amor Serve pra gente namorar Piscininha amor Piscininha amor Serve pra gente se beijar Achei Pabedão Pabadrinho Bora Cuxi Sai o forrazão Pisar na boa Fazendo o melhor do forró Pra você Cuxi Arrocha aí Puxa mais um Chama aí Eu queria muito ela Ela não dava atenção Tava com ela Pra manter a relação Hoje em conversa Tô decidido Neto Me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu Parado no bailão Ela com o popozão Com o popozão no chão Com o popozão no chão Com o popozão no chão Com o popozão no Eu Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Com o popozão no chão Com o popozão no chão Eu queria muito vela, ela não dava atenção Tava com ela pra manter a relação Hoje nem nem conversa Tô decidido, Neto Me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, parado no bailão Ela com poposão, com poposão no chão Com poposão no chão, com poposão no chão Com poposão Eu parado no bailão Ela com poposão, com poposão no chão Com poposão no chão Algum popozão, chama pra curtir Sem meu popozão precisar da boa ao vivo Pela primeira vez em Altos Piauí Bora papai Pedro Pedro Construtora É o patrão É o patrinho Chama aí Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu tava com você com uma distração E meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama uma rodada Da culpa bagunçada Um cheiro de amor no ar Um cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Olha que eu tava com você com uma distração E meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama uma rodada Tá sentindo falta da culpa bagunçada O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra ninguém Louca pra ninguém contar Então bebe, vem me procurar O nosso amigo no ar O que você pensa bem? O que você pensa bem? Porrasão Sai da porra Chama, menino O que você pensa bem? Chama, menino Chama, menino Olha o swing, é Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas será aí, mas será aí Você não paga minhas contas, já não é da sua O que que eu tô fazendo aqui Mas eu assim vou te explicar O nome dela é Gene Fé Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não passo com você O nome dela é Gene Fé Eu encontrei ela no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser Chama ele em mim Rocha, Rocha, Rocha Embaixo, embaixo Arrocha aí no swing Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas será aí, mas será aí Você não paga minhas contas, já não é da sua O que que eu tô fazendo aqui Mas eu assim vou te explicar O nome dela é Gene Fé Eu encontrei ela no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Gene Fé Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você O swingão aí Bora assistir um motopeça Manda um abraço também pra galera da massa Da palmeira, eles vão em peso Olha o sucessão aí Rosão pisando a mão Bora, Major E tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real E quando toco os seus lábios Gira o mundo Mas merece tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar De uma noite que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha doce cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Bora, meu amigo Pedro Construtor Construindo tudo É construtora, viu? Bora, Major Bora, Caio Bora, Caio Bora, equipe Os boys e na minha linda Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real E quando toco os seus lábios Gira o mundo Mas merece tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar De uma noite Que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar E o meu coração Vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha doce cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Chama, menino É desse jeito, ó É forrozame Em nome de Manato Gomes Eita, moral É clube do jeito Respeita Chama mais um, hein, menino Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um por cada um Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um por cada um Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh... You alone Oh, 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 oh E aí